Pois é, então, hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Indústria. Ao longo deste mês, a gente tem abordado bastante este setor, já falamos bastante da importância da indústria, o quanto a indústria gera de empregos, o quanto a indústria é importante para a pandemia do nosso país. E para a gente falar um pouquinho mais sobre a indústria, são 7 horas e 28 minutos, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Almir Morgão, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel e Celulose. Nós sabemos que aqui em Três Lagoas tem duas unidades de celulose, na verdade, três unidades de celulose, duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil. Além disso, temos também a fábrica de papel da International Paper. São indústrias importantes e que contribuíram bastante para a economia de Três Lagoas, para o desenvolvimento da nossa cidade. E para a gente falar um pouquinho sobre a atuação do sindicato, que atua, que cuida dos trabalhadores que atuam nessas fábricas de celulose e papel, a gente conversa agora com o Almir Morgão. Bom dia, Almir, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá joia. Almir, vamos falar um pouquinho sobre o papel do Sintitrel, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel e Celulose. Quando que esse sindicato foi fundado aqui em Três Lagoas? É, ele foi fundado em 2009, juntamente com a chegada das empresas celulose. As indústrias chegaram, vocês chegaram juntos. Sim. Qual que é o papel desse sindicato, a atuação do Sintitrel? É, o sindicato, como um sindicato normal, ele vê o lado dos trabalhadores, né? Caso ocorra alguma denúncia que chega pra gente, a gente corre atrás pra estar resolvendo. Além de celebrar todos os acordos que a gente tem, né? A gente tem acordo de data base, que é agora em agosto. A gente tem acordos de turnos, de bancos de hora, ou próprio PPR, né? Que é a participação nos lucros. Então a gente tem um trabalho bastante árduo com as três empresas aqui, setor de celulose e papel. Exato. E essas empresas empregam quantas pessoas, Almir? É, as três juntas, ao todo, contando com indústria florestal e mais os terceiros, em torno de uns 10 mil. É um número considerável de trabalhadores, né? Bem considerável, porque também tem outras empresas que prestam serviço pra eles ali. Então, pra cidade de Três Lagos é muito importante, né? Geração desses empregos. E como que tem sido o dia a dia do trabalho do sindicato junto a essas indústrias, Almir? É, além de a gente estar celebrando esses acordos, né? A gente está correndo atrás de convênios pra que eles se filiem a gente. A gente faz bastante convênio com o comércio de Três Lagos, porque os trabalhadores, eles, além da gente celebrar esses acordos, eles também querem algo mais, né? Então, além dos convênios também, a gente já está com sede própria. Nessa sede a gente tem uma quadra poliesportiva, a gente tem um campus society. Então, devagarzinho, a gente vai agregando partes pra eles também estarem se associando ao sindicato, né? E aí a gente vai tentando fazer. A gente já tem uma credibilidade muito boa com os trabalhadores, né? Praticamente hoje 70% dos trabalhadores próprios que a gente representa da indústria são associados nossos, porque eles veem que a gente está fazendo um trabalho bem honesto, bem transparente e bem tranquilo com eles. Isso é importante, né? Porque desde que houve aí uma redução do número de sindicatos, né? Com essas mudanças na legislação, até com relação à contribuição, houve uma redução de sindicatos, de pessoas consequentemente não se filiando e o sindicato de vocês é diferente. Ter 70% dos trabalhadores é um número considerável, né, Almir? Isso é muito gratificante pra gente, porque a gente demonstra que eles estão dando valor pra gente, né? A gente está fazendo o trabalho correto com eles. E devido àquela reforma lá que tirou aquele dia que era obrigatório, os sindicatos tiveram que correr atrás de sócios, porque é eles que bancam a gente, né? Então, nesse sentido, a gente está fazendo um trabalho bem legal com eles e vamos ver se a gente consegue ainda com mais números de associados pra que a gente consiga estar alavancando sempre, porque o sindicato tem que se fortalecer, né? A própria Constituição, ela fala que todas as indústrias têm que ter um sindicato pra estar celebrando isso, né? Ela não pode fazer o que ela quer. É bom ter esses dois lados, né? Sim. Então, a gente, não que a gente vai bater na empresa e brigar muito, a gente vai, a gente tem lado que são os trabalhadores, mas a gente tem uma boa relação com todas as empresas, tanto é que eles chamam a gente quando vai fazer a integração pra gente estar mostrando o serviço do sindicato pros trabalhadores, a gente vai fazer as assembleias todas nas portas das empresas, quando é pros acordos coletivos, então, a gente, nesse sentido, as pessoas vão dando valor pra gente e a gente vai agregando cada vez mais, né? Isso é importante, é o que o senhor estava falando, né? Isso mostra que é um sindicato sério, que não é aquele sindicato que, às vezes, só tem um lado, não. Claro que você defende os trabalhadores, mas eu sempre digo que é importante você ter o bom senso, né? Que, às vezes, falta pra algumas pessoas o bom senso, né? E a seriedade, a partir do momento que o sindicato é sério, tem bom senso, sabe verificar os dois lados, ganham todos, né? Não adianta ser tão radical, o radicalismo não leva a nada, né? Não, não. A gente tá, assim, desde que a gente montou a diretoria, a gente tem sempre conversado, a gente tem uma diretoria muito boa e nesse sentido, e a gente sempre procura, na base da conversa, que a gente tenta conseguir mais com as empresas. E tanto é que o nosso segmento é um salário diferenciado aqui em Teresagôs, é um salário já mais alto do que a média, né? E a gente sempre procurou isso, porque tanto pro setor nosso e pra economia no geral do Brasil, a gente sempre conversou que com salário bom, todo mundo gasta, né? Então vira comércio, vira tudo. Se o comércio começa a vender mais, ele tem que contratar mais pessoas, se ele contrata mais pessoas pra vender mais, a produção das indústrias tem que aumentar, a própria indústria começa a aumentar. Então é isso que a gente pôs na cabeça, e a gente sempre tá falando isso, que se o governo federal conseguisse aumentar cada vez mais esse salário mínimo pra dar dinheiro pro povo, esse país nosso ia ser um país de primeiro muito, com certeza. É verdade, a gente até faz uma comparação, às vezes as pessoas colocam, o salário da indústria aqui em Teresagôs, ele é inferior se comparado a outros estados, por exemplo. Só que das indústrias de papel e celulose, ele é diferente das demais indústrias, é o que o senhor falou, tem um salário até razoável, né? Alguns cargos, algumas funções, as pessoas recebem um salário bom, quem trabalha nessas indústrias de papel e celulose, e isso é importante, isso mostra a importância dessas indústrias de papel e celulose, né, Almir? Com certeza, e as pessoas que vieram de outros estados também pra virem trabalhar com as empresas, eles tiveram um salário um pouquinho diferenciado a mais do que no Brasil, porque senão as pessoas não viriam trabalhar aqui, né? Ficariam onde estavam. E aí depois com o treinamento que fez com o pessoal daqui de Teresagôs, então hoje teve muitos cursos no Senai, né? Então hoje estão ficando aptos, uma garotada tá crescendo muito dentro das indústrias, aprendendo, então, e aí é um ciclo vicioso isso aí, né? Conforme vai subindo, as pessoas vão se aposentando, esse ciclo tende a aumentar. Fora os novos projetos das empresas novas, né? Como a Suzano vai fazer agora em Ribas, do Vipardo, uma unidade nova. Então o setor nosso de celulose é um setor muito bom, que só tende a crescer. É um setor diferenciado das demais indústrias, né? Diferenciado. É, a gente analisa isso acompanhando. E depois da chegada dessas indústrias, inclusive de papel e celulose, mudou muito, inclusive, a situação econômica de Teresagôs. As pessoas passaram, né? Ter uma vida um pouco melhor. As pessoas, quem trabalha nessas indústrias, ganham um pouco mais, gastam mais no comércio. Na verdade, o que o senhor falou, é uma cadeia, né? Todos ganham com isso, né? Com certeza. Todos ganham com isso e a própria cidade, isso aqui vai crescer muito ainda, né? Ainda acho que muitas indústrias virão aqui pelo incentivo fiscal que tem na cidade, então é uma cidade que tende a crescer muito. E falando bem do prefeito também, que ele está fazendo um bom trabalho no nosso entendimento, né? Que está mudando muito a cidade e fazendo bastante coisa. A gente está vendo, porque quando a gente chegou em 2009 aqui, então foi muita surpresa para a gente, principalmente essa questão de fossa, né? E a gente não via para o lado nosso que a gente tinha em São Paulo, cidades com fossa. Agora aqui já está melhorando muito e vai melhorar muito. A cidade vai crescer muito. Pois é, eu estava até conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, justamente falando sobre a industrialização e ele falava justamente sobre isso, né? A importância da infraestrutura numa cidade para atrair as indústrias, porque isso colabora, é tudo uma cadeia. A partir do momento que você tem uma cidade com mais infraestrutura, você acaba trazendo outras pessoas, por exemplo, quem tem cargos de chefia, gerente, ele tem oportunidade de vir para cá, mas se for uma cidade que não agrada, ele tem a opção de ficar em outro local. Então tudo isso favorece, contribui também, né? Com certeza, com certeza. A pessoa vai ver tudo isso aí. A questão de saúde melhorando muito, porque quando a gente chegou em 2009, aqui, nossa, era muito fraco, né? Mas as coisas melhoraram muito aqui em Três de Agônia. E vai melhorar muito mais ainda. Vocês chegaram, o sindicato, o Cititel chegou junto com as indústrias, então. Na verdade, as indústrias começaram a construção dela uns dois anos antes, né? Ela partiu em 2008, e aí foi formado em 2009 o sindicato. Isso mostra, né? O sindicato existe por conta da indústria, né? Isso mostra a importância da indústria. Hoje é o Dia Nacional da Indústria, e a gente está falando de um segmento tão importante para a indústria, que são as indústrias de papel e celulose. Se o sindicato, os trabalhadores existem, é graças às indústrias, né, Alguer? Com certeza. E a gente torce para que eles tenham lucro, para eles estarem gerando esses empregos e darem bons salários para os seus trabalhadores. É isso que a gente torce, né? Ninguém é contra a indústria, nada. A gente torce para que cada vez mais indústrias cresçam, para que o país tenha mais emprego, e a taxa de desemprego caia, né? Porque é muito triste as pessoas desempregadas e passando necessidade. Então, é complicado. A gente compreende isso, por isso que a gente dá muito valor para a indústria, sim. Exato. Tomara que mais segmentos sigam nesse processo também de crescimento. Exatamente. O senhor vislumbra, então, que esse é um segmento importante, que vai continuar crescendo, gerando empregos no setor da celulose papel? Sim, com certeza. É muito a exportação, né? O próprio eucalipto, se comparado com outras plantas que tem em outros países, ele é muito rápido para crescer, ele é muito rápido para se cortar. Então, a produção é muito grande, rápida. Por isso que o Brasil é privilegiado, por causa do clima, né? Por causa de tudo isso. Então, eu acredito que ainda vai crescer muito ainda. E agora, com a fábrica em Ribas, também vocês não pretendem atuar lá ou não? Só aqui na região de Três Lagos, vocês atuam? É, a gente está atuando só em Três Lagos, por enquanto. Mas vamos ver se a gente consegue também, futuramente, estar representando eles lá. Mas o certo também é formar um sindicato direto lá da cidade, né? Fica mais próximo dos trabalhadores, e é mais fácil para estar negociando e vendo os problemas da cidade, os problemas dos trabalhadores lá. O que o senhor entende que ainda precisa ser melhorado no setor industrial para os trabalhadores? É, no setor de nosso, de vocês, é. Inclusive, a gente vê que tem... Ele é muito... Eles investem muito em segurança. Eles investem muito agora com esse problema do Covid. Eles estão fazendo de tudo, porque ele foi uma categoria essencial. Então, não parou, né? As fábricas. Então, eles tomaram todos os procedimentos para que as pessoas tenham segurança e não se contaminem e tudo. E nessa parte, eles investem bem, sabe? Nessa parte de segurança. A gente vê que é diferente de certas indústrias que a gente vai por aí, que ainda não dão tanto valor para essa parte de segurança. E também na parte de benefícios, de salários. As pessoas têm bons benefícios, que a gente celebra com as empresas. Por exemplo, o transporte é gratuito. A alimentação é gratuita. A gente sempre fala nas integrações. Hoje, uma pessoa do comércio que trabalha no comércio e não vai em casa para se alimentar e precisa de ônibus, por exemplo, para ir trabalhar. Ela gasta, na danada, uns 15, 20 reais por dia. Então, a gente vê assim. As pessoas têm que ver que não é só o salário que agrega nele, né? Os benefícios também. Porque ele deixa de gastar, então, o dinheiro que vai sobrar para ele investir em outras coisas. Então, a gente está caminhando e sempre a gente pede mais, porque as empresas têm muito lucro também, né? Eles têm muito lucro. Então, a gente, nas negociações, além do NPC, a gente pede ganho real para eles, a inclusão de novos benefícios para estar agregando no salário da pessoa. Então, a gente, no entendimento nosso, a gente está caminhando bem. Nunca a gente fala que está bom, que é ótimo, né? Porque, senão, a gente não melhora. Mas a gente, com certeza, está caminhando devagarzinho para melhorar e dar um bom trabalho para esses trabalhadores que eles merecem. Qual que é a média salarial hoje de um trabalhador na indústria de papel e celulose, Almir? Olha, depende, assim, em torno de 3 mil, 3 mil e 500 reais. Depende do cargo, né? Isso. Porque pode até ser a média, né? A média é 3 mil, 3 mil e 500 reais. Então, é uma média um pouco acima da... É bem diferente dos demais setores, das demais indústrias, né? É bem diferente. Seria legal que todo mundo tivesse uma média dessa para mais, né? É verdade. Para que todo mundo consumisse, porque o brasileiro consome muito, né? Sim. Se ele tem dinheiro, ele consome. É verdade. Agora, se não tem, também é complicado. Que bacana. Legal a gente abordar um pouquinho esse assunto, né? Também enfocando a questão dos trabalhadores que atuam aí na indústria, né? E é muito bom a gente ver um sindicato assim. É muito bom conversar com o senhor, que é uma pessoa bem sensata, equilibrada, né? É o que eu sempre falo. O radicalismo é aquele negócio de sindicato radical. Isso não leva a nada, né, Almir? As pessoas têm que buscar o equilíbrio, têm que buscar... É o melhor para as duas as partes, que têm que entender os dois lados, que também não é fácil para ninguém, né? Não, não é fácil. E a gente sempre pensou nisso, né? Porque se você também for muito radical, aí as empresas também vão ser radical de não, né? Porque aí fica aquele... Ele puxa daqui, puxa de lá e não se chega a lugar nenhum. É verdade. Então, é bom ter esse bom entendimento. Não que a gente também, se tem algum tipo de denúncia, alguma coisa que esteja acontecendo lá, a gente vai apurar, a gente vai em cima, assim. Sim. Eles sabem disso. Mas também tudo com bom senso, e eu acho que a gente está nesse sentido de conseguir mais coisas para os trabalhadores, nesse sentido de conversar na boa, né? E aí E aí Obrigado.